Música Delirando na brisa do canque Hoje o trecho é no banco gigante Maloqueiro tá dentro da lande Ganhando dinheiro só raunis Que alegria hoje reina em casa Com a coroa na goma da praia Que eu não morro tentando Tô rico esse ano, os bico delirando Com a conta bancária Escorre mó louco, passei mó sufoco Brincadão de ouro, cordão no pescoço As bebê vem gritando, as mandraki de novo E a goma na praia pro milano Pensa na gente chegando Quebrada mó lua e o som estralando E eu tô delirando Nós já deu perdidos, estive na bota E os maloca tá rico Pensa na gente chegando Quebrada mó lua e o som estralando E eu tô delirando Nós já deu perdidos, estive na bota E os maloca tá rico Pensa na gente chegando Pensa na gente chegando Delirando na brisa do canque Hoje o trecho é no banco gigante Maloqueiro tá dentro da lande Ganhando dinheiro só raunis Porque alegria hoje reina em casa Com a coroa na goma da praia Que eu não morro tentando Tô rico esse ano E os bico delirando Com a conta bancária Escorre mó louco Passa e mostra o fogo Brincadão de ouro, cordão no pescoço As bebê vem gritando, as mandraki de novo E a goma na praia pro milano Pensa na gente chegando Quebrada mó lua e o som estralando E eu tô delirando Nós já deu perdidos, estive na bota E os maloca tá rico Pensa na gente chegando Quebrada mó lua e o som estralando E eu tô delirando Nós já deu perdidos, estive na bota E os maloca tá rico Pensa na gente chegando 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 Obrigado.